Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre segurança da informação, alerta total. Estão tentando dar golpe usando o Banco Vultorantim, usando o Banco Original, usando os cartões americanas, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, já postei um vídeo mostrando para vocês que estão tentando dar golpes usando o nome do Nubank, agora é a vez do Vultorantim, também do Banco Original e também cartões americanas Grupo Cetelém, tá? Então eu vou mostrar para vocês algumas coisas que eles estão fazendo aí sobre aumentar limites, para vocês ficarem atentos ao golpe total. Tem links, lógico, eu não vou deixar para vocês aqui, para vocês não caírem nessa armadilha, mas se você clica no link, eles capturam todas as informações, apenas em um clique que você der nesse link, eles capturam todas as suas informações ou ainda entram no seu aplicativo e fazem uma festa dentro do seu aplicativo, bancos e tudo mais. Então, deixa eu primeiro mostrar para vocês referente ao Banco Vultorantim, o que eles estão fazendo. Conforme eu estou mostrando na tela do vídeo, o Pedro Roberto me mandou este comunicado, que ele recebeu este link, tá? Então, veja aí o que eles estão falando aí. Minha BV Financeira, na minha BV você encontra as ferramentas tal, 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 você vai colocar aqui seu CPF e sua senha e bye-bye, né? E aí, no e-mail falso, tá assim, Olá, cliente BV Financeira, estamos disponibilizando e parabenizando por sua parceria e pontualidade nos pagamentos de sua fatura junto à BV Cartões. Estamos disponibilizando um aumento de limite para seu cartão de crédito. Estimamos que o processo de aumento de limite leva menos que 3 minutos. Esse nosso amigo Pedro que enviou para mim, né? Ele nem cartão de crédito na BV ele tem. E esse texto bonitinho que ele coloca, que você já é pontual, com seus pagamentos de fatura, sendo que ele nem cartão ele tem, né? Então, esse é um golpe que eles estão dando junto à BV Financeira. Fiquem ligados. Outro golpe que eles estão hackeando os dados de vocês é esse link que eu estou mostrando na tela do vídeo, que é o limitealto.com.br. Quando você clica nesse link, bye-bye. Seus dados aí são capturados. Vou mostrar para vocês verem o que acontece. Como eu tenho um antivírus super potente aqui no canal, veja o que o meu antivírus pegou. Este link leva a um site não confiável. Você tem certeza de que quer acertar o limitealto.com.br? Nosso amigo Gustavo mandou para mim e ele falou que viu muitas pessoas nas redes sociais clicando nesse link. Portanto, vocês fiquem preparados. Quem clicou, eles vão capturar seus dados e vocês estarão perdidos também usando essas artimanhas em dar golpe nas pessoas. Tomem cuidado. No Banco Original, pelo Instagram, pelo Facebook, eles estão postando esta imagem. Seja exclusivo, seja premium. Quando você clica também, você leva para uma outra página e pode cair em um golpe também. É golpe, tá? O Banco Original não tem, seja exclusivo, seja premium, tá? Então é golpe também. Temos também aquele golpe do Banco Inter chamando vocês para abrir uma conta alta renda, ter cartões Visa em Fint, Mastercard Black. O Banco Inter não trabalha com a Visa por enquanto. Nesse momento, não existe parceria. Banco Inter com Visa. E também, muito menos, cartões e contas digitais de alta renda. Então, o Banco Inter tem o cartão Black do Mastercard. Logicamente, para investimentos. Não consegue ele sem ter o investimento. E não existe conta de alta renda separada no Banco Inter. Portanto, é golpe também. Então, deixando um alerta para vocês ficarem atentos. Eu estou apenas mostrando para vocês ficarem atentos porque em grupos do WhatsApp, grupos de Facebook estão assim de malandros, picaretas, aí dentro para capturar vocês. E aí, eles pedem os dados de vocês para tentar pegar mais informações. Lembra do Pag? Que eles estavam aplicando golpe no Pag à torta e à direita? Então, começou agora a onda com esses cartões aí. Os cartões CTLem americana, eles estão postando também, falando que o cartão aumenta com limite fácil. Clique aqui e veja seu limite. Tome cuidado, porque eu recebi bastante e-mails também de pessoas informando para mim este assunto. Então, tomem cuidado, porque eles estão no final de ano atacando para todos os lados e alguém cai. Sempre algum vai cair. Aqui no canal, eu já recebi vários e-mails de pessoas que depositaram dinheiro na conta de malandro para receber cartão. Outra dica interessante para vocês. Não existe comprar cartões de crédito. Prestem bem atenção se você quiser realmente escapar dessas armadilhas. Não existe pagar por um cartão de crédito. Não existe pagar por seguro de empréstimo. Então, se você quiser fazer um empréstimo e a financeira fala que você tem que depositar R$800, pagar um seguro do cartão, que é um seguro de proteção não sei do quê, é mentira. É golpe. Nenhuma instituição séria vai pedir para você depositar dinheiro em conta de pessoa física, ainda por cima. Então, se você cair, é porque realmente você tem dinheiro para jogar fora. Não caia nesta armadilha. Dinheiro bom é dinheiro investido. Lembre-se disso. E não caia nessas armadilhas. Você quer um cartão de crédito? Você tem instituições financeiras, sites oficiais para pedir cartões de crédito. Você não deve jamais pedir cartões de crédito pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram. Você tem que certificar que o site que você está entrando seja verdadeiro. Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado do vídeo. Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. 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 Tchau, tchau.